Olá pessoal, então pra quem não me conhece, meu nome é Julia Flamini e eu tenho uma lojinha no Instagram com o nome de Beats by Juju E também pra quem não sabe, eu moro aqui no Canadá e eu tenho uma lojinha num site chamado Etsy E no vídeo de hoje você tá preparando umas encomendas que eu tenho nesse site junto com vocês, tá gente? Então já vamos começar esse vídeo A página do site já tá aberta e hoje aqui, no dia que eu tô gravando o vídeo, é um domingo E eu vou fazer o possível pra poder enviar na segunda-feira, tá? Então aqui, ó, o site já tá aberto, eu vou aqui na parte de encomendas, que eu tenho duas encomendas Uma delas são com três pulseiras e a outra é com duas pulseiras, tá gente? Então já vamos começar Daqui pediu três pulseiras, ela pediu da pulseira número seis, número um e número dois, tá gente? Deixa eu vir aqui na parte onde dá pra ver Ó, encomendou a número um, a dois e a seis E aí também a outra encomendou a número dois e a número seis Então eu vou tá fazendo essas pulseiras hoje E vou aqui começar, pegar minha cordinha, minha tesoura, minhas miçangas e vamos lá, tá gente? Então já terminei de fazer aqui as pulseiras Essas três são pra uma encomenda E aí essas outras aqui são pra outra Então são duas pessoas diferentes que comprou de mim E aí agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Eu tenho que pôr os nomes e o endereço nos envelopes E eu vou embalar todas as pulseiras E aí depois, pra eu não ter que precisar ir no lugar e enviar Eu comprei aqui os selos Porque aí é só eu pôr aqui no cartão E aqui do lado da minha casa tem um correio Uma caixinha de correio No caso aqui é a caixinha do Canada Post Mas aí no Brasil eles chamam de correios mesmo Aí quando eu ponho o selo É só eu ir na caixinha E colocar um envelope Porque toda semana Um carteiro vem pra buscar tudo que tá dentro da caixa Então vou aqui embalar a encomenda E aí quando eu for lá Gente, por na caixinha vocês vão vir junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Eu já pus tudo no envelope, pus o selo nos dois e eu esqueci de mostrar pra vocês, mas eu também pus um anelzinho em cada envelope de brinde, mas aí eu tinha esquecido de mostrar. Aí agora na frente eu vou pôr meu adesivinho com a minha louca. Tá vendo, gente? Já achei o tipo que eu vou pôr. Vou fazer aqui a mesma coisa com a outra também. Aí, gente, ó, então embalei aqui as duas encomendas, terminei. E agora eu vou lá pôr na caixinha do Kennedy Post do correio, né? Gente, ó, então, já saí de casa e a caixinha é bem aqui na esquininha. Já tô chegando, então eu acabei vindo sozinha mesmo, tá vendo? Essa daqui é a caixinha. Então... Ah, tá aqui. Acho que, gente, a gente põe aqui. Vou pôr essa puma e agora eu vou pôr aqui a segunda, gente. Vou pôr na caixinha o envelope e agora é só esperar a mulher, o homem do correio, ir e passar lá pra poder pegar os envelopes. Porque eles passam uma vez toda semana. Então agora é só esperar isso acontecer pra eles poderem enviar os envelopes pro lugar. Foi esse vídeo, eu espero que todos vocês tenham gostado. Se sim, não esqueçam de deixar seu like aqui no canal e também se inscrever se vocês ainda não são inscritos, tá, gente? Então é isso. Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.